Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a população foi às urnas para definir o segundo turno tanto das eleições presidenciais quanto para o governo. No estado catarinense, Jorginho Melo, do PL, foi eleito com 70,69% dos votos contra Décio Lima, do PT, que obteve 29,31% dos votos. Por lá, a votação teve um total de 4,527,000 votos. Brancos somaram 3,66% e nulos chegaram a 3,12%. Essa continuidade desse trabalho que a gente vinha fazendo em favor do Brasil, em favor das pessoas, em favor da liberdade, da democracia, da coisa séria, da verdade, da honestidade, da preservação da família. Isso tudo nós vamos ter que continuar fazendo e vamos fazer. Eduardo Leite, do PSDB, é o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul. Depois de ter passado em segundo lugar para o segundo turno, em uma votação apertada, com o terceiro colocado, Eduardo foi eleito com 57,1% dos votos, contra 42,8% do segundo colocado, Onyx Lorenzoni, do PL. Eduardo Leite conquistou nas urnas pouco mais de 3,6 milhões de votos. Em uma coletiva de imprensa, ele destacou os desafios e as prioridades para o agronegócio na sua próxima gestão. A prioridade absoluta é irrigação, proteger as nossas lavouras dos novos ciclos das secas. Irrigação não é apenas investimento, é superação da burocracia para poder fazer reservação de água. Parte dessa burocracia é contornável no ambiente estadual, por não facilitação, mas construção de ferramentas mais ágeis para o licenciamento. Mas há uma parte de legislação federal que precisa ser dialogada também para que possamos proteger as nossas lavouras. Poderia elencar aqui ainda a extensão de rede trifásica no campo, de conectividade para o campo, entre outras agendas que estarão conectadas ao agronegócio, que tem o nosso maior respeito e com quem vamos trabalhar em sintonia para a valorização da nossa produção agropecuária no Estado. Já o índice de abstenções no Estado chegou a 19,3%, o que significa que 1,5 milhão de gaúchos não votaram.